É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Terracios e continuando a falar dos exercícios que a curso do Boal aplicava seus atores, vamos falar desse exercício hoje que é muito comum, já fizemos bastante, é João Bobo ou João Teimoso. Vamos lá. Pede-se ao grupo que faça um círculo com todos em pé, olhando para o centro. Depois, que se inclinem em direção ao centro sem dobrar a cintura, arquear as costas, nem levantar os calcanhares, como a torre de pisa. Em seguida, que se inclinem para fora, que façam a mesma coisa para a esquerda, para a direita, sempre sem dobrar a cintura ou levantar os pés. Que façam um círculo no espaço com seus corpos, que se inclinem para a frente, para a esquerda, para trás, para a direita, para o centro. Em seguida, a mesma coisa ao contrário, centro, direita, para trás, esquerda, para a frente, várias vezes. Um voluntário vai ao centro, fecha os olhos e faz a mesma coisa, só que dessa vez ele se deixa tombar. Todos os outros devem sustentá-lo com as mãos, permitindo-lhe inclinar-se até bem perto do chão. Em seguida, devem recolocá-lo novamente no centro. Porém, ele tombará em uma outra direção, sendo seguro sempre por pelo menos três companheiros. Ao fim, pode-se ajudar o protagonista a rolar em círculo. A rolar em círculo, isso mesmo. Pelas mãos dos companheiros, em vez de retorná-lo em direção ao centro. E aí tem uma variante que é duas pessoas somente e uma terceira no meio que se deixe tombar para a frente e para trás, sendo sustentada pelos dois companheiros. Exatamente, realmente, esse é o mais comum a fazer, dependendo do número de grupo, do número das pessoas que tem no grupo. E, geralmente, é um trabalho de confiança, porque o outro que está tombando de olhos fechados tem que confiar naqueles ou naqueles que vão segurá-lo. É isso, gente. É um trabalho muito legal e pode se fazer como brincadeira também em casa. É só tomar cuidado para não deixar a pessoa cair no chão. Então, é um trabalho de confiança. É isso, gente. Fica conosco. Deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala, terráqueos! Tchau, tchau!